Subdudes o meu nome é Wente e sejam bem vindos a mais um vídeo Como vocês já viram aqui abaixo do titulo A não ser que daqui a uns anos o youtube mude e o titulo esteja aqui ou aqui Sei lá o youtube ta sempre bom Estamos aqui pessoal para a segunda parte das músicas que parecem portuguesas Eu confesso eu não estava à espera de fazer esta segunda parte Tanto que nem pensei que vocês fossem pedir tanto Mas eu recebi tantos emails de vocês a mandarem Wente faz a parte 2 estou aqui mais algumas músicas E vocês mandaram-me músicas que lá está Parecem portuguesas Visto que vocês mandaram né e foram tão simpaticos Eu vou fazer o segundo episodio Não sei se vai chegar um ponto ai que não vão ver músicas né Mas eu não sei se vocês quiserem mais um terceiro episodio Vejam este primeiro e depois decidam ok Porque também não quero estar a fazer episodio disto 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 no caralho se não Mas pronto pessoal sem mais demoras Vamos ver mais músicas que parecem portuguesas Ao que parece nós não vimos tudo na música dos Nirvana Vimos aquela do não há pão quente que vinha fresco Mas há mais vamos ver O gajo foi chateado ÁGUA FRIA O gajo queria tomar banho e não Coitada Tô a brincar ok Fãs de Nirvana e fãs Esqueço-me sempre do nome dele Quer correr Esta foi a parte que nos escapou no último episodio Portanto começamos bem Agora vem outro que também Não sei porque mas todos eles gostam Vamos ver vamos ver Estão todos com frio Estão todos com frio É este que está com água fria e este que está com Não entendo estão todos com frio Mas este aqui vê se está mesmo a sofrer Olha ali Ele aqui está a sofrer olha Está mesmo o frio do colho no osso Eu não sei cantar primeiro que tudo Este é muito conhecido Este é muito conhecido ao som ao som ao som A cara dele enquanto ele dizia A cara do gajo O tio Eduardo Cheira a pé Tipo se é que eu não gosto de andar ao pé do tio Eduardo Ele cheira sempre a pé Imagina eles fazer uma música É que eu penso deles de fazerem uma música Exatamente assim É de uma música sobre o tio Eduardo Que cheirava a pé Era um tio que eu tinha Aquilo era muito bom Esta é do Slipknot A próxima é muito boa É muito boa O gajo está a cantar sobre bananas O gajo deve gostar muito de bananas Eu gosto é bom Esta relaciona-se com a primeira dos Não há pão quente Há outros que também querem Ouçam O gajo gosta tanto de pão Faz uma música bem triste Quero pão Quero pão O gajo quer pão Faz uma música sobre isso Esta é muito conhecida também Pessoal são quase todas conhecidas Vou acabar de comer banana Não São todas muito conhecidas Vamos ouvir A Gisela é a avó dele A Gisela é a avó dele Fez uma música dedicada a Gisela Que é a avó dele Ele fez questão de dizer isso na música Gisela é a minha avó Eu acho que este gajo ficou Bué conhecido no Brasil Por causa mesmo disto Porque a música parecia que ele dizia Gisela é a minha avó Gisela é a minha avó É homenagem para a avó Sei lá Quando gostava muito da avó E fez uma música sobre ela Outra Bué conhecidas São todas que eu já disse São todas conhecidas ok Vem lá um carro Vem lá um carro O gajo está em ácido Está numa casa Mas vem um carro do nada E depois o Sassi tem problema Que está na vesícula O problema está na vesícula É o que eu digo Todas as músicas são açorianas Se nós ouvirmos bem Esta é a minha favorita Não há outras Mas esta aqui é uma das minhas favoritas também Ouça Também há francesa Porquê que o francês soa com o português? Não tem nada a ver Não tem nada a ver É por isso é que eu me rio Porque se alguém fizer uma musica sobre como um ri-sol porque não queres postar o que quer que seja Cheira mal e come mal Portanto é uma pessoa de merda E esta Esta ok ok pera Ouçam ouçam Não é ouçam é beijam Fome de pizza Fome de pizza Fome de pizza Fome de pizza Estou com fome Isto pareceu um novo hit da Maria Leal Eu sei que isto já é o meme morto Mas geralmente estava fazendo uma musica assim O que é que se passou? Conclusão A Sia está com fome de pizza É verdade Eu nunca estive Eu tenho fome do outro órgão mas cada um com a sua Vamos entrar na zona do K-Pop ou J-Pop Não sei se é Não sei identificar desculpem não é É não sei K-Pop é sua tudo igual Não me levem a mal É brincadeira mas é um bocado sério porque estou a ser honesto Não tem piada não sou Eu tenho 20 anos e não faço piadas sobre Chupa chupar e Chupa me Eu tenho que ver de novo pera 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 Chupa Junior Chupa Junior Ou Júnior Chupas Ou ela enche uma página Será que eles tem noção? Não não tem Que pergunta é esta? Mas era fixe que tivessem noção e fizessem um easter egg Em que punham o meme A próxima é dos Queen É uma banda que eu gosto muito e quase toda a gente do mundo gosta Mas eu agora não consigo não ouvir o que vai acontecer Eu já estou com isso agora Próxima vez que eu ouvir a música Vou-me sempre lembrar disso Provavelmente vocês agora também Não digo Não me apetece dizer Eu já tenho uma não preciso dizer ai a toa Ah sabiam que antes o Dispila e toda a gente se ria É só o humor dele já Dispila O que é que eu estou mesmo a dizer? Despia Despia É Dispila fica mais engraçado Despila E depois dizem clérigo a toa Porque tem tudo a ver Pila com clérigo É... É tudo Ok Eu aqui nesta adicionei algumas E eu não sei se ficou bem ou não Mas a primeira parte parece mesmo Nem é para ter a graça esta É porque parece mesmo que ele diz isso Ok? Ouçam Ok parece A primeira parte vamos concordar que parece que ele diz mesmo Essa é a tua diferença O Hadid Bifou Isso já Isso foi eu que adicionei O Hadid Teve um bifo com sei lá Foi com o outro O Alim Não sei Não sei nomes Ah System of a Down como eu gosto System of a Down E como eu gosto ainda mais Do facto de dar algumas músicas deles parecerem portuguesas Ainda me faz mais fã dele Vamos Ai O GAS A PORRA É TUDO POPOI NATAL E depois no fim ta ué triste A poetry Porra, queria mesmo que fosse Natal, meu pai não ia tudo para o Pai Natal! Eu não tinha nada para o Pai Natal, filho de fogo! Eu tenho que ouvir de novo, pessoal, desculpem se eu tiver a ser mentido. Mas eu gosto muito de ouvir o System of a Down a falar português. Porquê? Porquê que eu me rio? O gajo é bem triste, ainda não é Natal! Ok, já chega, vamos avançar o ano, tá bem? A próxima também é do System of a Down, portanto não vamos, tecnicamente, avançar. Eu vou ficar sem ar, a sério, já me deu a cabeça e tudo. Eu dava bom cantor, não dava? Ahn... Isto foi o que eu adicionei, não sei se fica bem ou não, mas deixa ficar a foda-se. Parece que não pare... parece, parece, cara. Por causa não parece. Esta próxima música que eu vos vou mostrar é muito boa também, é engraçada. Já vamos ver porquê. Entendem porquê que é tão engraçada? Porque, para além de ser tão bom, ele pergunta quando é que vai chupar. Quando vai chupar é... Quando vai chupar é... Ah! Tão bom! Ah! Tão bom! Eu gosto muito quando as músicas, quando acontece isto nas músicas, quando... Já não basta, às vezes, terem chouriço pelo meio da música, quando ainda calha mesmo bem. Este tipo de scene, adoro. Depois de vocês ouvirem estas músicas, já não vos saem na cabeça. A próxima vez que ouvirem vão-se lembrar disso. É inevitável. Esquece. Eu estou a arruinar... O gajo faz uma música sobre a avelina ter o cu gordo, às vezes. É pá, acontece. Comeu demais. Ou é pá, engordou-me um bocadinho. É pá, às vezes tenho o cu gordo. Eu também tenho o cu gordo. Tenho medo, caralho. Quando ela se caga, meu Deus, é o triplo do encheio. Eu não sei onde é que... Chegámos à última música, pessoal. Esta... Faz sentido. E já vão ver porquê. E porquê é que vocês devem ter cuidado? A música avisa. A música avisa. A música avisa. Vocês é que não estão atentos. Eles dizem. Não estão atentos, depois obviamente que não têm cuidado e assustam. Ok, isto é uma piada muito pá. Mas faz sentido, ok? É má, mas... Eu estou cansado para caralho porque está muito calor. E ainda não acabei de comer a minha banana. Agora já. Este foi, pessoal, o segundo episódio das músicas estrangeiras que parecem portuguesas. Ou que se foda. Músicas que parecem... Sei lá, nem sei o nome. O que é certo, pessoal, é que nos divertimos muito hoje. Eu soei para caralho. Eu estou com caralho. E vimos músicas muito engraçadas a falar sobre ser tão bom. Que a Avelina tem um cu gordo, só às vezes. Há fome de pizza. Ok, pessoal. Eu vou acabar o vídeo por aqui. Eu espero mesmo que tenham gostado. Muito obrigado por todo o apoio. E como eu disse no início, se vocês quiserem uma terceira parte, provavelmente vai ser a última. Mas se quiserem, eu faço. Não sei quando porque vou ter que andar à procura. Mas se vocês quiserem, se este vídeo tiver muitos likes e muito apoio, eu faço o terceiro e último episódio desta série. Por isso, se gostaram, deixem like, comentem sobre o que acharam essas cenas todas. O meu nome é o Ant. Beijos na próxima. PEACE! Tchau, tchau! E aí Mãe, mamãe